O mouse gaming da MSI intercepte o DS-B1 com 1600 dpi O mouse gaming da MSI intercepte o DS-B1 com 16.0 O mouse é todo emborraçado, tem uma boa pegada para quem tem mãos grandes, com pezinhos. O ponto negativo dele é que não é possível desligar o LED e o fio é de plástico. Ele possui um peso que pode ser removido abrindo a parte de baixo do mouse. Ele tem 1600 dpi que pode ser mudado, que pode ser alterado no botãozinho do... no botãozinho da parte de cima, então isso é de menos. Ele pesa 180 gramas com todos os pesos. Bom, esse é um mouse... é um mouse que... é um mouse de escritório. Você pode encontrar esse mouse na faixa de 100 reais até 30 reais. Eu não pagaria acima de 40 reais por um mouse. Por ser um mouse simples e falta muitos recursos com desgalo LED.